Olha, um fim de semana registrando, portanto, diversos acidentes pelas rodovias que cortam o estado do Maranhão. Na semana passada mostramos um dado alarmante que falava exatamente sobre números de acidentes e óbitos. Na tarde do último domingo, na BR-222, próximo ao município de Itapecuru, já pertencendo exatamente a este limite, deste município, um grave acidente envolvendo dois veículos, aonde terminou com o resultado de óbitos. Essa foi a informação. A batida foi tão forte, pessoal, que os dois veículos envolvidos ficaram completamente destruídos, não somente pela batida, mas também quanto a um incêndio que foi registrado e a informação que seria dois óbitos, mas pelo menos uma das vítimas foi identificada como Matheus Ferreira, morador do município de Miranda do Norte. Olha só a imagem dele aí. A imagem, inclusive, divulgada pelas redes sociais, desejando o mais profundo pesar aos familiares. Havia essa informação de um outro óbito, mas até o presente momento não se tem informações mais precisas a respeito de quem seria essa vítima. Por certo que a Polícia Rodóvia Federal trouxe um balanço, registrando assim o número recorde, em comparação com o mesmo período do ano passado. Diversos óbitos no mês de julho, vários e vários acidentes por todas as estradas federais que cortam aqui o estado do Maranhão. Veja só o que diz a Polícia Rodóvia Federal neste relatório, alarmante e preocupante quanto aos números de acidentes. Veja só. O final de semana nas Rodóvias Federais de Porto Maranhão foi de muito acidente. Dois acidentes no sábado, um deles morreu, uma pessoa ali perto de Graja, na BR-226, onde uma pessoa morreu e alguns feridos, entre elas uma criança, um bebê, na verdade, de nove meses, ficou ferido desse acidente. O outro acidente mais grave ainda foi na BR-230, a Lei Próxima Carolina, já no sudoeste do estado do Maranhão, em que um veículo passeio colidiu frontalmente com um ônibus e os três ocupantes do passeio, um veículo vermelho, acabaram morrendo no local. Já no domingo, na volta para casa, por volta das 17h30, no quilômetro 216 da BR-222, entre Itapé-Corumirim e o povoado, em troncamento, dois veículos colidiram frontalmente e pegaram fogo, ambos os veículos. Morreu uma pessoa de cada carro, uma Renegade, um Jeep Renegade e um GM Chevrolet Celta. Outras cinco pessoas ficaram gravemente feridas e foram socorridas para o hospital Itapé-Corumirim e outra para São Luís-Socorrão 1. Também outras situações de acidentes no estado do Maranhão. A gente tem hoje 25 óbitos já registrados até o dia 30 deste mês de julho, é o mês mais trágico dos últimos anos. No ano anterior, o ativo de comparação, 16 óbitos, agora 25, um número realmente muito alto. A quantidade de acidentes também subiu bastante, foram 89 no ano passado, nesse mês de julho, de 1 a 30. E já neste ano de 2023, foram 102 acidentes. A quantidade também de ferimentos aumentou. A gente tem observado muita imprudência por parte de alguns condutores, não a maioria, mas alguns têm provocado esses acidentes graves, inclusive com óbitos. Ultrapassagem devida, com excesso de velocidade, excesso de alguns motociclistas, alguns deles andando sem capacete. A gente tem também a questão de pessoas dirigindo sem a devida atenção, colidindo em traseira de veículo. O acidente lá na BR-226, lá perto de Grajaú, foi por conta disso, uma colisão na traseira. Enfim, várias situações de acidentes, acidentes graves ocorrendo nas rodovias por causa de imprudência e inobservância da lei por alguns condutores.